Quando olha ao seu redor, vê que todos parecem estar felizes. Você também queria ter essa alegria, mas não a tem, por causa de um problema que não pode resolver. Todo ser humano descobre coisas que parecem impossíveis, mas em muitos casos, por mais que se empenhe, você sabe que só nunca poderá alcançar. Qual é a situação que o está a consumir? A sua saúde frágil? A dos seus familiares? A desunião da sua família? As portas fechadas? Os vícios? Mesmo quando tudo parece estar perdido, saiba que existe uma solução, um clamor, um lugar de cura. Os milagres sucedem-se e acontecem na vida de quem participa, aos domingos, às 9h30, na reunião de fé e milagres. Não perca esta oportunidade de mudar a história da sua vida. No Cenáculo do Porto, na Rua Gasmonis, número 485. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agueiro, número 151. Ou no Universal, que se encontrar mais perto de si. Em Vila Nova de Gaia. Legenda Adriana Zanotto